Fala galera, tudo bom com vocês? Tamo aqui com mais um inicio de série pra vocês Que vocês tão pedindo bastante Porque meio que as outras séries da do The Sims 3 lá Elas meio que acabaram por causa que aconteciam umas coisas Que eu acabei tendo que perder tudo e daí ferrou tudo Mas eu resolvi recriar uma família No PS eu vou começar, faço outro no The Sims 3 Eu vou começar aqui com um homem Só que esse sim já é um sim Vocês já conhecem, é o Peter da série lá Que ele era casado com a Kate Mas eu resolvi fazer assim Não cara, com a Emma lá no The Sims 3 Acabou que deu tudo errado E eu resolvi começar agora com ele aqui sozinho E bora que é nós Eu já criei o sim pra ficar mais rápido Essa é a opa casual dele Essa aqui é a formal Rupa de dormir Rupa atlética E roupa de nadar Os traços dele Eu não mudei muito Eu coloquei ele pra ser ambicioso Galanteador Esportivo Surtudo E bom de beijo E eu vi que eu só coloquei traço bom Mas tudo bem O sonho da vida dele Vai se chegar no nível 10 da carreira de militar E aqui são os favoritos dele E é isso aí Então vamos jogar Vamos começar sozinho Sim, quero começar sozinho Tá aqui a família Oliveira Aceitar Não precisa salvar agora não Porque eu ainda pretendo construir a casa Nesse episódio que eu pretendo Eu pretendo construir a casa Eu pretendo arranjar um trabalho E eu já pretendo também procurar algumas pepecas Algumas menininhas Mas para aí Eu vou comprar não mobiliado Porque eu quero construir a minha casa Então galera Eu vou construir a casa E quando a casa Travou tudo E eu vou voltar já com a casa pronta Porque senão a gameplay fica a sua casa E aí não fica legal Então já volto Pronto galera Terminei aqui a residência do Peter Um andar só Eu vou deixar assim antes Só pra vocês verem Estilo de porta Ficou bem bacana A casa eu deixei assim E eu já fiz dois quartos galera Sim, já fiz dois quartos Já pensando aqui no futuro filho Ou filha do Peter Então como tinha sobrado dinheiro Eu já coloquei as coisinhas Aqui é o banheirinho dele Nada demais Aqui é a cozinha dividida por essa cerca de pedra Eu achei que ficou bem legal Cair essa cerca Aqui ficou a sala E então vamos começar a jogar Vamos ver aqui Procurar um emprego Oh que moça bonita ali Se ela for solteira Aquele Já que entra na carreira de militar Que é a carreira da vida dele né Pera aí que tem Tem uma janela na minha frente Vai Peter Procura aí Travou de novo Procura aí um emprego Eu já zerei Essa carreira aqui de militar Então Eu já sei do que ele vai precisar Ele vai Não, não quero fazer isso aqui agora não Então antes Deixa eu salvar o jogo cara Porque assim Meu decim Eu já sentei gravar duas vezes Só que travou as duas vezes Ou seja Eu perdi coisas ali Oh Youtube Oh que coisa bonita E galera Os vídeos eles não estavam saindo Por causa que eu fiquei de recuperação É É a vida Mas Mas Minha recuperação já está acabando Já estou quase entrando de férias Isso aí Ele vai precisar de Atlético Então Onde a gente vai Vamos pra academia A ideia é a gente já procurar Algumas pepecas também Cadê a academia Não Academia Academia Aqui Academia Aqui Vai lá Vai ser feliz Ah eu mostrei o quarto dele pra vocês Eu não mostrei direito a casa né O quarto dele ficou assim O banheiro A cozinha E Até que eu gostei Do resultado final Cara Ele ainda tem 2.500 2.494 Quase 2.500 Então Vamos lá Vamos pra academia Academia bolada Olha aqui A academia bonita Muito provida de várias coisas Cara Estou com medo Que ele trave Porque Está travando Meu decim Estou com medo Aí foi Aí não travou Obrigado Vamos ver aqui Vamos pausar o jogo Pra gente não perder tempo Não tem nenhuma pepeca Por aqui Então Eu vou mandar ele vir aqui Marombar Ali é assim Três vezes Pra ele poder ganhar Três pontos Então vai homem Pra ser feliz Vou deixar aqui o tempo Acelerado Pera aí Vamos pra ele se trocar Vai 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 Piseirão atlético Tá bom Vai Vai Enquanto isso Vou ver se Aqui Entra um Ah não É um idoso Ele está fazendo Bagulho com roupa casual Aqui Olha o hospital Aqui É tipo assim Alguém se machuca Pra academia E o hospital Já está bem na frente Olha só Que coisa legal Peter não consegue Nem levantar as coisas Vem Vamos ver Nossa Tem uma TV Na minha frente Chegou um outro humano Vem Essas camisetas Do The Sims Que eu acho Estranha Aí Ganhou um 800 pontinho O Peter está aí Treinando Até pra ficar fatigado Quando ele ficar fatigado Eu volto Pronto galera O Peter Ele já está fatigado E ele já está Com desejo aqui De flerte E chegou uma pepeca Uma pepeca gorda Gente Ó tem duas pepecas Só que essa daqui É Não pode Essa daí Né Dá Tchau Só pelo nome Não Não Mas vamos fazer Os contatos Né Eu sou amigável Vai lá Peter Vai ser feliz Homem Peter tomando banho Ou tem alguém Ah não É um veio Interrupções Olha que coisa bonita Vamos lá Qual é Qual Peter É quando ele está com a moça Eu também não tinha gostado dela mesmo Então tá Pera aí galera Que eu vou procurar Algumas pepecas Aqui Estou achando Tem um cara aqui Tem uma bebê Moça Vai cagar Véi Na boa Tá bom Não tem ninguém Nessa academia Vamos Vamos para um outro lugar Eu vou para o parque central E quando o load carregar Eu volto Galera Tem uma pepeca bonita Olha só Que Peterzinho Vamos logo Moça Você é solteira ou não Você é solteira Vai Você é solteira Não Ela tem relacionamento Então tá Tchau Não quero mais você Ela na hora Com tal de breve Outra pepeca Não Meu Deus do céu Que nojo Tem uma veia Aqui Uma idosa Só que não Daria para ela ficar grata Eu adotava também Né Mas Não Vamos Ela não tem ninguém Nesse parque Que droga Vim aqui com o objetivo De Achar uma pepeca bonita Eu achei Só que ela tá casada E não foi legal isso Sério Não foi Estão conversando Cara Que que custa né Hum Por que não Vai É uma piranha tirada Não sabemos E ela não gostou Não contou ponto também Merda Então galera É uma menina isso? Não É um moleque Um cabelo Um cabelo Um cabelo meio Julius Que nome É o pai do Cris Então galera O episódio de hoje Vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o seu like Se gostou mais ainda Compartilha Nessas redes sociais E É isso aí galera Um abraço E eu fui E eles estão tretando Cara Você já Ele foi flertar de novo Sem eu mandar Olha ali Eu não estou mandando Tá bom Falou